A minha mãe está a ver-me a gravar, portanto eu vou fingir que não diga as negras, ok malta, pronto. Ah estão aqui uma sardinha, olha aqui duas sardinhas, vou fazer-lhe festinhas. Porque é o que eu faço nos meus vídeos, eu não mato ninguém nos meus vídeos, não é? LOL. Estão aqui bandidos, eu quero matar os bandidos e eu não sei onde é que eles estão os bandidos. Estou a vê-los no radar, não é? Mas não estão aqui. Isto está a me meter um bocado de confusão, eu vou tentar me ir para baixo, literalmente aqui debaixo deles. Aparentemente vão ter uma pá aposta para mim. E onde é que estão os gajos? Oh bandido, a ver se me dizias onde é que estavas. Aliás, oh sardinha, sardinha, a ver se eu gostava de matar estes bandidos. Onde é que está o bandido? O bandido, olha está para aqui, está para aqui, calma lá. Calma lá que eu estou... acho que está aqui o gajo. Calma. Temos de... é melhor aquela cena toda espetacular. Oh, estou aqui num sítio. Estou num sítio aqui, malta. Calma, não queremos ir para ali para baixo ainda, não queremos afastar-nos do sítio do bandido. Será que ele está aqui? Bandido, para-te, ele está-se a mexer. Bandido! Não sei onde é que está, se calhar está a... Ahá! Fug! Exatamente, pois, é disto que eu quero... E este dropa o quê? Pois, ouro! Exatamente, era isto que eu queria tanto, tanto trabalho, encontrar estes bandidos para apanhar ouro. Duh! Porque é isto que eu quero. LOL! Aliás, sardinhas, sardinhas, sardinhas. Fogo! Vocês sabiam de saber os rissóis que a minha mãe faz? São tipo, mesmo, muito bons! Muito... E os bolos de chocolate que a minha mãe faz? São tipo, divinos... Mesmo, muito bons! Muito bons! Ora... Muito bons! Então... Como é que vai isto, mamã? Muito bons os rissóis que a minha mãe faz! São muito bons... Ok, pronto, já fui embora... Pois, malta, bem-vindos a mais uma sessão de Silver Pack. Aposto que vocês já nem se lembravam de qual é que era Silver Pack. Ok, minha mãe já foi. Agora sim, foi embora. Eu queria apanhar este bandido também. A ver se ele, por acaso, não dropava coisas. Mas isto é bom! Significa que já conseguimos matar um bandido. Um thug, ou seja o que foi. É um thug, bandido, é tudo a mesma coisa. Mas, pronto. Eu matamos um, não nos deu nada e eu agora já não estou assim tão... Não é? Quer dizer, agora estou... E eu antes estava... Uau, um bandido, vamos matá-lo! Mas agora é mais... É... Não serve mesmo para nada. Ora bem, da última vez... Vocês disseram-me que eu era cegueta. Eu estava aqui... Os Lightning Stone Hors todos. E o que vou fazer agora é fornalhá-los. Portanto, já está. Isto agora mete-nos a fornalhar e já vou poder fazer algumas coisas do Flash. Se bem que o Flash... Deixa eu ver... O Flash... Ele precisa de... Ué... Um, dois... Uau... Precisa de... Dezoito... Dezoito... Play ou... Preciso de arranjar muito mais Chassestes estes. À... À... O que eu posso fazer agora, é... Porque eu já tenho umas quantas Ender Pearls. É isto, é o seguinte. Portanto... Uau... Fuel, não é? Passamos isto, porque eu já posso, tem bastante... Eu já penso eu... Lupis Lazuli, mas acho que já tenho em bloco. E posso fazer isto aqui com as Enderpearls que estão aqui, já temos imensas e o Cole temos com certeza, portanto posso pegar nisto e fazer assim e agora é só preciso de uma Gas Tear que já tenho e a Eyes Offender que eu ainda não tenho, penso eu, eu não tenho Eyes Offender, mas tenho Gas Tear, preciso de diamantes acho eu, não é isto, é isto, diamantes, tenho 4 diamantes, sim senhor. Sem problema nenhum, olha aqui, pumas, 1, 2, 3, 4, exatamente, e o que mais, isto já o fiz, os Eyes Offender é que vai ser um bocadinho, não vai ser muito difícil, basta ir ao Nether, a verdade é essa, e encontramos o Nether Cristel e matamos uns quantos coisas e transformamos, é preciso o que, é Blaze Rods, é Blaze Rods, ah já temos Blaze Rods aqui então calma lá, calma lá que eu já tenho Blaze Rods aqui então não preciso ó, pumas é, nope não é assim, não é assim, é assim, tem que fazer assim, e depois, 1, 2, 1, 2, 3, 4, só quero fazer 4, posso precisar dos materiais em separado depois, e agora posso fazer assim, pumas, falta-nos qualquer coisa, o que é que falta, hum, então foi assim certo, porque é que não deu, sim, ah fiz 4, nem devia ter feito aquilo, 1, 2, 3, 4, ah ok, não deve dar o código daquela maneira de coisa, ok pronto, agora Advanced Fuel, significa que é, dura mais o call, certo, é isso, é isso que significa, é isso que significa, e depois ainda existe o de Or, que é tipo, multiplica, não é, Or Processing, que eu também podia fazer isto, pronto, se calhar até fazer isto também, não, podemos arranjar Stone, que eu arranjo agora Stone aqui para carago, na boa, lol, mesmo tipo sem porbolear umas balhotes, hum, meto aqui já pumas, olha para isto, olha a rapidez, não é assim muito rápido, mas é na boa, porque dura muito mais, e, e calma lá, que eu aposto que já consigo fazer, deixa eu ver, a fornalha desta, ah, eu já consigo fazer, ah, Magma Cream é que não, mas podemos ir já tentar matar uns quantos, Magma Cream faz assim, ups, não é assim, não é assim que eu vejo, calma, 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 como é que eu, onde é que eu, como é que eu obtenho, eu não quero, eu quero saber como é que se faz isto, crafting, mas é, o que é isto? Não estou a perceber, não há maneiras de, ah, pois, é preciso dropar, deve ser por isso, não, então eu se calhar tenho que dropar Magma Creams, vou lhe dropar para as Magma Creams, não, fuck, ok, vamos ao Nether, isto aqui está a fornalhar, certo, sim, é, suposto, provavelmente no Nether já não fornalha, mas também não interessa, se bem que isto agora está aí tipo em LAN, portanto, supostamente, não, acho que não, acho que não, acho que é igual, ora bem, aquilo deve ser qualquer coisa, aquela cena, portanto, vamos ver, se bem, olha, o meu fato, como estão a ver, o meu fato está um bocadinho cocó, e isso não é bom, isso parece que não, mas não é bom, isso, não é nada bom mesmo, se por acaso não tem Magma Creams que eu deixei feito otário, pois não, porque é que isto está aqui a marcar, será que eu morri aqui, acho que não, será que eu deixei coisas nos chests, olá, pois, este chest não tinha nada que eu quisesse, não tinha, não, não estou a ver então o que é que é suposto de haver aqui, porque é que eu marquei isto sequer, estifilias, ok, vamos continuar a procurar, olá, Gastes, não me assusto, eu acabei de jogar Ultraardcore, e aí sim os gastes agitaram-me um bocadinho, olha, o Dread球 é isso, está tudo fixo, sim, pois é, sim, é verdade, mas pô, mas, ok, vamos então procurar o Nethercastiel, que eu já tinha saudades até de dizer Castiel, Nethercast, foda, mais um, caralho, vocês têm-me algum descanso, por favor, ok, por favor, ok, Oh tio, porque é que tu nunca me convidas para os vídeos do Silv... Oh pá, outra vez Tobias, que ainda há bocadinho incomodaste-me no ultrário que agora vais-me convidar aqui também. Incovudar? Tu vais incomodar-me agora? Oh pá, eu encovudava-te um bocadinho, mas tu não queres, tu não queres, eu respeito, eu acho a decisão, tu que tu, filho da puta. Oh Tobias, por favor, isso é trabalho do Silver que Sussurra. Hey, estás a chamar-me a picaquete porque é o caralho? É o Silver que Sussurra, vamos lá ter cuidado, tá bom? Vamos lá ter cuidado, o vídeo começou a 7 minutos, 8, pronto, 8 minutos. Por acaso é uma coisa muito engraçada. Olá, isto também é uma coisa engraçada já agora, para quem não sabia. Eu não sei se já tinha encontrado uma destas, mas não está marcada aqui como Waypoint e não, portanto eu vou marcar. Assim, pumas. Tenho um portal de coisas, esta aqui posso apagar, porque não serve para nada. E New Waypoint, Nethercastle, ok, pronto. E o que eu estava a dizer era, desde que eu faço vídeos em português... Hey, como é que é isso? Gandas malucos, boa, já fizeram todos para o nome ao mesmo tempo. Ok, mas desde que eu faço vídeos em português, desde 2012, que sempre que eu olho para os minutos de vídeo, quando eu tenho um timer, já houve vezes em que eu gravava e não tinha timer, é verdade. Mas quando eu tenho timer, que tenho agora sempre, porque este programa ou action é muito fixe e tenho um timer e tudo, quando eu começo a gravar... Sempre que eu olhava para as horas e dizia as horas, por alguma razão, queria dizer, este vídeo já começou a não sei quanto tempo e ainda não fiz nada. Muitas vezes era isso que eu dizia, porque é verdade. Mas eu olhava sempre para os minutos e dizia, olha, ainda só passaram 8 minutos. Mas reparem, não é 8 minutos, já vamos em 9, tecnicamente, porque estão em 50 e tal segundos o vídeo. E portanto, mas sempre que eu olhava para as horas, estávamos nos X minutos, mas já íamos nos 50 e tal segundos. E eu, em vez de arredondar para o minuto a seguir, dizia sempre o minuto anterior. E depois, sempre feito otário, tinha de corrigir. E agora, em vez de corrigir, fiz assim um grande testamento. Agora, o que eu não estou a escolher é porque é que este Nether Cristel é assim tão... Ah, temos aqui mais, pois... E vocês, vão-me dar também coisas ao mesmo tempo? Não? Nope, não me deram nada. Ok, não, ok. Sem problema, eu não levo a mal. Quer dizer, eu levo um bocadinho a mal vá, mas não muito, só um bocadinho mesmo. Só mesmo um bocadinho assim a mal. Ok, deixe-me subir para aqui. Ok. Opa, Nether Ward é fixe, não é? Vamos apanhar, vamos apanhar aqui o Nether Ward. Apanhamos aqui o Nether Ward. E mais Nether... Também aqui, também tem Nether Ward. Para quem não reparou, também temos aqui o Nether Ward. Deixem-me ver... Deixem-me ver o que é cá deste lado. Eu preciso do que é outra vez? Preciso de Slimes, não é? Aquelas Magma Cubes, preciso de Magma Cubes. Os Magma Cubes podem andar virtualmente em qualquer sitio do Nether, certo? Portanto, não é assim... Não é porque encontramos um Nether Christian L que vamos encontrar Magma Cubes, não é? Pois... Mas ao mesmo tempo, eu sei que preciso de uma Nether Star. Não é prefiso, não é prefiso. É preciso de uma Nether Star. E... E matar estes gajos até me dá jeito. Portanto, vamos matar... Ops, agora estou envenenado. Fantástico. Felizmente eu sei que posso, tipo, trazer um... Não dropou nada, mas não. Ok. Sei que posso trazer um spawner de esqueletos para aqui. E eles ficam a fazer spawn de imensos gajos. Imensos Wither Skeletons. E isso é sempre uma vantagem que eu não tenho, por exemplo, num single player Vanilla. Falar em single player Vanilla. Eu sei que tenho um Vanilla ainda para continuar, tecnicamente, no meu canal. Que eu acabei o ano passado. Não acabei, mas tipo, deixei em stand-by o ano passado. Nunca cheguei a fazer um final mesmo. Fiz, tecnicamente, porque matei o dragão, mas não cheguei a matar Wither Skeletons. Wither Skull. Porra. Wither Boss. Estava difícil escolher lá o nome. Sabem como é que és? Quase uma da manhã e estou caçado, às vezes. Ah! Não me dói, às vezes. Ok, deixa eu ver onde é que está o gajo. Este gajo aqui. Onde é que tu estás? É quantos mais eu matar destes. Mais chance tenho, obviamente, de dropar uma cabeça. E eu gostava de ter uma Nether Star, porque... A Nether Star serve para fazer aquela fornalha mesmo muito forte. Sabem, aquela fornalha... A Extreme. Acho que é a Extreme Furnace, não é? Acho que sim. Não tenho a certeza. Tenho quase certeza que é. Extreme Furnace, Extreme Furnace... Caralho! Estão aqui boas, por acaso. Isto no Vanilla acho que não é assim. Ou então é porque eu estou a jogar em Difícil. Se bem que... Ah! Pois é! Vocês disseram! Um tipo... Pelo menos um de vocês disse... Que em normal há mais spawn de mobs. Mas isso não faz sentido ou faz? Isso faz sentido em normal haver mais spawn de mobs. Em Difícil, tipo... Supostamente devia fazer mais spawn. Não. Digo eu. Não sei. Mas pronto. Ora bem. Vamos então partir outra vez estes Nether Wards. E... E tentar não acertar nestes gajos. Isto não era bom acertar nele. É que tipo... Eu posso matá-los. É verdade. Mas... Não me dava jeito. Não me dava jeito nenhum. Matá-los. Porque depois eles começam todos a atacar-me. E depois eu tenho que os matar. E depois já trabalho e gasto a minha espadinha. De Kryptonite. Que eu vou ter que fazer outra em breve. Porque se vai partir a qualquer momento. A minha picareta está um bocadinho mais em risco de se partir. É verdade. Mas... Mesmo assim. Mesmo assim. Ora bem. É... Claramente aqui não é nada. Pronto. Temos este spawner. É verdade. Mas eu não preciso de este spawner para nada. Eu acho que... Eu acho que... Podemos sair do Nether Cristiel e ir à procura. Mas é dos... Olha. Temos aqui Magma Cubes já. Já estou a vê-los aqui no radar. Onde é que estás? Estás aqui? Estou... Na gá... Na gá... Dá-me... Será que este é... Ah... Está na lava. Estás a gozar. Está na lava. Caraca Magma Cube. Tinhas que estar na lava. Era necessário estares na lava. Sabes que é difícil encontrar um gajo... Tipo... Tu... Au... Au... Isto está-me a destruir a armadura. Daqui um bocadinho eu não vou conseguir voar. Deixa-me ver. Isto não é bom. Isto gasta uma armadura para caraca. Ou não? Ah... Nem por isso. Mas mesmo assim gasta um bocadinho. Eu não quero estar a perder a armadura. Pronto. Já matamos um Magma Cube ao menos. E não dropou nada. Pois não. Exato. Hum... Eu devia ter guardado isto. Os Lightning Stone Ingots. Mas pronto. Também não faz mal. Quer dizer... No fundo não deve acontecer nada de mal certo. E agora tipo... Aparecia dois segundos depois. Rip. Mas eu não vou fazer isto. Porque eu não vou morrer. Mas por acaso morrer seria engraçado até. Se eu fosse... Outra pessoa sem ser o X-Shiver Game X. Infelizmente eu sou o X-Shiver Game X. O gajo que não corta nada. Não edita nada. Ora bem. Eu não consigo passar por aqui. Não há aqui nenhuma brecha para eu... Portanto... Brechar. Penetrar. Passar. Atravessar. Fogo. Não é que não há nada mesmo que eu possa dizer que não pareça sexual. Não. Deixar. Não é uma palavra sequer. Portanto... Mas... Mas... Faz-me lembrar tipo... Ora bem. Ahá. Temos aqui mais um. Vá lá. Dá-me-te o Magma Cream. Uh. Pera. Pera. Calma. Eu devia estar a atacá-los com a mão. Não era? Ou é igual. Com a espada ou com a mão. Eu não sei. Eu acho que... F***. Isto não é nada. Se calhar eu vou mas é tirar a porta-lo grande daqui. Vou começar a atacá-los com a mão. Porque... Eu não sei... Eu não sei se isto também funciona como as Slimes. É um sítio específico em que eles fazem spawn. Um chunk específico. É assim uma cena. Se bem que eles agora também fazem spawn em... Em... Pântanos. É verdade. Mas antigamente era só um chunk específico. Eu lembro até de Big Mac ter feito uma... Uma... Trap... De... Slimes. Toda gostosa mesmo. É muito boa aquela trepa. Tipo... Era mesmo daquelas que tu mandavas para a cama e tipo... Ui. Fogo. Trap. Não é? Mas não.